Olá as minhas deuses, aqui é Sofia e sejam lindos para mais um vídeo e vamos falar hoje de uma coisa que eu nunca falei aqui no canal que é de Fraser, que é Frankie Hazel, que eu nunca falei deles aqui, nunca teve um vídeo de cenas eu não sei porquê, porque eles são o casal mais fofo do mundo gente, eles são tipo assim, o casal que é fofo do tipo que se a Alex de Maggie and Chase conhecesse eles, ela ia vomitar de tanta fofura que eles são e eu fui pela vida, hidrata-se a gente Mano, é muito fofo, muito perfeição então vamos para o vídeo de headcanos deles alerta de spoiler, né, de Percy Jackson, obviamente, né, se é um vídeo de headcanos tem, é um spoiler de Percy Jackson e todos esses headcanos eram da somentezinha aqui, né, então vamos começar lembrando, tudo é meramente uma config, headcanon é basicamente teorias de fãs, não é nada verdadeiro, nada 100% real então vamos começar o primeiro headcanon é, mano, o cabelo da Hazel vamos falar o cabelo da Hazel, o cabelo da Hazel só acha a coisa mais linda do mundo mano, o cabelo da Hazel é uma coisa mais linda, maravilhosa e eu tenho certeza que uma pessoa que é gada daquele cabelo é o Frank o Frank, eu teorizo que tipo assim, ele é muito gada do cabelo da Hazel, ele é a coisa mais linda do mundo e quando ela vai cuidar do cabelo dela porque cabelo cachado dá trabalho pra cuidar aí o Frank sempre se oferece pra ajudar tipo assim, ele tipo, faz todo o processo de cachar o cabelo dela que é todo um procedimento pra cuidar de cabelo cacheado, né então tipo, o Frank faz feliz na vida, ele faz todo feliz segundo headcanon bom, eu teorizo, vamos teorizar uma cena Frank e Hazel estão fora do acampamento meio-sangue do acampamento Júpiter, sempre profundo e os dois estão lutando contra monstros o Frank tá tipo assim, lutando com os dois monstros mais de boas e a Hazel tá lutando contra um monstro que é de boa pra ela só que é bem poderoso aí o Frank lá, termina com os monstros dele e ele vai ajudar a Hazel só que tipo assim, ele olha pra ela e vê que ela tipo assim, tá arrasando ela tá brilhando tá sendo a Hazel toda poderosa que vão combinar a Hazel, é muito poderosa aí tipo assim, ele tipo, vendo que ela não precisa de ajuda e ele só fica lá, admirando ela assim, com um brilhinho nos olhos toda apaixonadinha, admirando ela e uma coisa que eu gostaria que acontecesse é o Frank tipo assim, gritar gritando pra ela, motivando ela tipo assim, isso aí amor você é maravilhosa, perfeita que seria provavelmente uma coisa que o Frank faria se ele não fosse tão tímido se o Frank conseguir vencer um pouquinho a turma ele fala que é a reza perfeita, maravilhosa rarinha de tudo que vão combinar outro personagem que é gado da mulher dele é o Frank, né? vão combinar por sinal, eu nem apresentei eu não sei se vocês sabem vocês são novos no canal eu tenho esse ursinho de pelúcia que eu ganhei de uma amiga muito tempo atrás e eu nunca tinha dado um nome pra ele só que num vídeo eu me dei conta que eu tenho um ursinho quem que vocês lembram que eu gostei desse ursinho de Percy Jackson? eu particularmente acho eu comparo um pouquinho o ursinho ao Frank então pra mim o nome desse ursinho ficou Frank então esse é o Frank olha que coisa mais linda ele fica aqui na minha estante bonitinho bom, voltando pros headcanons o terceiro headcanon é uma coisa que tipo assim provavelmente poderia muito bem acontecer na série que é simplesmente Percy e Frank Frank e Hazel estão lá no acampamento estão caminhando pela rua normal ou até pelo acampamento de Júpiter mesmo e a Hazel fica cansada aí o Frank tipo assim tipo assim a Hazel é meio baixinha pro Frank né tipo assim ou o Frank é tipo vamos comparar as alturas se eu já vai com a mão o Frank é tipo assim essa altura e a Hazel é tipo essa altura a Hazel é muito baixinha pro Frank ou seja a Hazel também é leve então tipo assim não é muito difícil pro Frank carregar a Hazel tipo assim não é tão difícil então se eles estão andando e a Hazel ficar cansada ou o Frank pode simplesmente tipo assim ou pegar ela no colo mesmo ou só dar cavalinho pra ela sabe quando criança tá brincando com os pais ou com o irmão tudo faz e sobe nas costas e aí só vai andando normal isso seria o Frank com a Hazel quarto headcanon o quarto headcanon eu acho que é uma coisa que acontece entre eles muito é que a Hazel normalmente começa os beijos tipo beijo a Hazel que começa porque o Frank é um pouquinho tímido a gente vê que o Frank é bem tímido até que se eu não me engano se eu não estou enganada a Hazel começou o que deu começou o beijo entre ela e o Frank na primeira vez então eu acho que sim a Hazel provavelmente começa a maior parte dos beijos deles quinto headcanon que é mais ou menos uma fanfiquezinha bom vamos lá a gente sabe que a Hazel gosta de desenhar que ela até ganhou de Pluto diz de cores então tipo assim eu não vejo porque ela não continuaria desenhando provavelmente depois da guerra tudo ela voltou a desenhar de boa no acampamento aí ela fazia desenhos aleatórios tipo de plantas de pessoas de animais tudo ela fazia desenho de tudo e ela deixava tudo guardado numa pasta porque ela não sabia o que fazer direito com o desenho então ela guardava numa pasta um dia a Hazel foi lá de boinha lá naquela pasta procurar um desenho específico de uma flor de uma flor roxa que ela queria dar tipo assim era um desenho de um um desenho de um ursinho e ela queria dar aquele ursinho aquele desenho daquele ursinho pro Frank ela foi lá caçar o desenho né ela não achou cadê o desenho boa pergunta aí tipo assim ela foi lá procurou tudo tudo revirou tudo do o lugar lá que eu esqueci o nome que ela dorme ela não achou o desenho perguntou pras pessoas ninguém sabia onde estava aquele desenho até que o Frank confessa pra ela que ele secretamente estava pegando alguns desenhos escondidos da Hazel porque ele não sabia como pedir os desenhos pra ela porque ele achava uma coisa mais linda então ele queria guardar pra ele tipo ele queria ficar vendo que ele desenhou várias vezes por dia então ele não sabia como pedir aí ele ia lá na pasta dela pegava um desenho e tirava uma cópia guardava o desenho de volta e seguia a vida aí a partir desse dia a Hazel falou assim ao invés de ela guardar o desenho pra ela ela começou a dar pros desenhos pro Frank eu ia falar só dar pro Frank ficar meio estranho né então a partir desse dia a Hazel começou tipo assim a deixar os desenhos todos com o Frank e o Frank ficou tipo ai que coisa mais linda vamos comer muito caderninho bom normalmente os vídeos de retcanos de Percy Jackson tem só 5 retcanos mas como é o primeiro vídeo de Fraser vai ter mais provavelmente eu resolvi dar um retcan a mais pra vocês e também o que eu acreditava minha criatividade tava boa vamos lá um dia vamos lembrar aqui ó o ursinho o ursinho aqui né o ursinho um dia o Nico resolveu dar um presente pra Hazel e ele deu um ursinho pra ela um ursinho tipo a Lúcia é normal e ela resolveu ficar apegada no ursinho e ela costumava tipo assim ficar sempre com o ursinho por perto que era um presente do Nico então tipo assim era um presente do irmão dela aí o Frank notou que ela tava um pouquinho apegada um pouco demais entre belas aspas com o ursinho aí o Frank tipo assim ficou tipo agora ele é o ursinho agora esse ursinho aí agora que é o seu ursinho tipo ele ficou com ciúmes do ursinho porque pra Hazel ele seria meio que o ursinho dela só que agora ela tinha um ursinho de pelúcia então aquele seria o ursinho dela aí ele ficou meio cocado com aquele ursinho aí a Hazel tipo assim ela só achava graça dos ciúmes do Frank com o ursinho dela porque tipo assim é só um ursinho de pelúcia obviamente o Frank tipo assim não era nada tipo um ciúmes muito tóxico nem nada só um sanguinho tipo assim ele encarar o ursinho tipo assim o cara que é meu tá mas eu fui mais a zoeira e esse foram um headcanal de Fraser que acho maravilhoso sinceramente eu gostei de fazer esse headcanal e muito eu tive que caçar tipo eu tive que pegar muita referência de Fraser no Tik Tok no Pinterest pra tentar pensar em alguns headcanals mas foi e eu fiquei feliz eu particularmente gostei dos headcanals que eu fiz espero que vocês tenham gostado também se vocês gostam de headcanals de Percy Jackson de fanfics de Percy Jackson me segue no meu Instagram e no meu Tik Tok que todos os dias por lá sempre tem fanfics ou posts de Percy Jackson e também se inscreve aqui no canal que eu comecei a gravar shorts do Youtube mesmo com ceninhas que eu imagino que aconteceria entre os personagens de Percy Jackson às vezes também tem umas teorias de Percy Jackson também por aqui então se inscreve aqui no canal deixa o seu ativa o sininho deixa o seu like nesse vídeo se vocês gostam de headcanal porque eu só vou continuar fazendo sem deixar ele muito like então é pra deixar bastante like comenta aqui embaixo algum headcanal seu de Frank e Hazel que eu acho mano eles são muito fofos mano é muito fofo e pior tipo assim eles são puramente fofos eu não consigo imaginar eles tipo assim numa discussão muito séria não é como Percy e a Bete que tipo assim a gente acha eles fofos achar fofo Percy e a Bete a gente acha muito fofo só que ao mesmo tempo a gente já sabe que tipo assim a Bete dá uns gritos com o Percy mas eu acho que o Frank e o Frank eu acho que tá muito fofo muito gracinha muito olha que coisa mais fofa bebo uma água e a gente se vê no próximo vídeo tchau